O que é o Paulo Lemos? Chamo-me aqui Paulo Lemos, tenho então 30 anos, o meu programa de lutaral é em Geografia, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Os meus gostos e os meus interesses passam aqui sobretudo por ajudar os outros, mas também sol, ali praia e obviamente uma boa caipirinha. Ah, mas eu não bebo, isto explicou-se ao mesmo parreco. Baixam os teus objetivos de vida e qual é a tua máxima? Os meus objetivos de vida e a minha máxima estão aqui praticamente relacionados e resumem-se a este dilema, o poder da inspiração e da criatividade aglutinam-se efetivamente em ajudar os pequenos a pensarem grande. Como surgiu o interesse em ser embaixador das carreiras de doutoramento da Universidade do Porto? O interesse acho que sempre lá esteve em ajudar os outros. Já o fiz durante o meu percurso na licenciatura e no mestrado e no doutoramento ajudava os meus colegas quando eu podia, e efetivamente éramos muito poucos. Aqui, esta oportunidade veio abrir o leque não só à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mas a um público maior e eu espero sinceramente poder ser como uma espécie de bússola, aqui puxando à geografia para os ajudar a orientar o seu percurso, como eu não o tive durante o meu. Quanto embaixador das carreiras de doutoramento, o que esperas contribuir? Espero contribuir para fazer a diferença, efetivamente. E como alguém me ensinou durante o voluntariado que fiz também aqui com a Reitoria da Universidade do Porto, colocar os mais pequenos a pensar em grande, efetivamente mudar mentalidades e sobretudo auxiliar os que mais precisam a caminhar, coisa que comigo nunca aconteceu e que poderia ter feito aqui certamente alguma diferença. Qual é o teu sonho? Os sonhos é que comandam a vida do homem. Portanto, o meu sonho, que sempre foi desde pequenino, é ser professor. Acho que não tenho outro sonho na vida. Se tivesse que escolher, efetivamente, outro que pudesse complementar este sonho, iria ser realmente o ser feliz, porque ensinamos os outros a ser felizes também. Eu acho que essa é a máxima complementar dos sonhos. E tu, qual é o teu sonho?